Às vezes os jogadores fazem também por precaução, né? E aí o Cruzeiro, vamos ver? Cruzeiro vem, mais uma vez, prepara a jogada, centroavante, artilheiro, bateu, tá lá! Gol! Bruno Rodrigues, número 9! Explode o Mineirão! É gol da Raposa! Comecinho, saindo errada do Luverdense! Sentiu a pressão e aí, ó, de graça! De graça pro Neto Moura! E aí foi servindo, rodou, chegou, Bruno Rodrigues com tranquilidade, uma pancada! Bruno Rodrigues, número 9! 1 para o Cruzeiro de novo! Bela jogada do Bruno Rodrigues, hein? Ajeitou com a perna esquerda e puzilou com a direita! Cruzeiro 1, Tom Benci 0! Grande vacilo da defesa do Tom Benci, e o Bruno Rodrigues não perdoou, matou ali e fez o 1x0 pro Cruzeiro. E agora fica complicado o jogo pro Tom Benci. Já tava complicado no 0x0, agora com 1x0 vai ficar mais difícil, vão ter que sair pra jogar. E não pode errar essa bola, né? Você pega a defesa toda desmontada e o... Daniel Júnior com a perna esquerda, saiu pra receber. Neto já toca legal, vem a aproximação do Bidu, essa bola chegou na área, vai pintar o segundo gol! Gol, tá lá! Golaço! Gol! Pra explodir o Mineirão, é gol do Cruzeiro! Mas que jogada bem trabalhada, né? Entrosamento, reveja uma jogada, chega com o Bidu, na esquerda, prepara e aí fuzila. Número 48, Daniel Júnior. 2x0 pro Cruzeiro, 0x0 pro Tom Benci, indiscutivelmente pro time que busca o jogo, né? Merecido o segundo gol, né? O Cruzeiro já tava mais próximo do segundo do que a Tom Benci do primeiro. E a gente vinha comentando, o jogo inteiro do Matheus Bidu, né? Tava construindo muito pela esquerda ali. Ele faz um bom passe, o Xai tira o pé, faz um corta-luz. E sobra pro Daniel Júnior de cara pro gol ali, perto da pequena área. Finalizou bem no alto, sem chance pro goleiro Felipe. Olha, eu não quero falar, mas pelo que a gente viu até agora...